Um homem foi preso em Bom Jesus de Goiás, ele é investigado por tentar forçar a ex-companheira a abortar e também por incendiar a casa de uma outra família. A gente vai conversar agora com o delegado responsável pelo caso. Delegado, bom dia, ele está ao vivo aqui conosco. Conta pra gente como foi que aconteceu esse caso, hein, o delegado Juliano que está conosco aqui ao vivo agora. Bom dia. Na verdade, nós recebemos uma informação na terça-feira da semana passada de que essa companheira desse rapaz que foi preso, ela era uma gestante de 36 semanas e com uma gestação de risco e eles teriam brigado e ele teria praticado atos de violência contra ela, agressões contra ela. De certa forma que o local em que foram produzidas essas lesões e a gravidade desses fatos indicaram que ele queria, na verdade, praticar o aborto dos fatos que estavam sendo gerados ali pela mãe. Em razão dessas informações e tendo em conta a gravidade também, o histórico de violência desse indivíduo, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva dele quase que imediatamente. ocorre que, enquanto aguardávamos o deslídeo judicial do pedido de prisão preventiva, na quarta-feira, esse mesmo indivíduo, ele, depois de ter um desacordo comercial com o terceiro, foi até a residência desse terceiro e ateou fogo em alguns móveis que estavam lá, que quase que tomaram a casa inteira de incêndio e foi necessária a intervenção da Polícia Militar com o auxílio de caminhões-pipa aqui da cidade para que esse fogo fosse debelado, senão com certeza ia tomar toda a residência. Em razão desses fatos ainda graves, novamente fatos graves praticados por ele em tese, foi reforçado o pedido da prisão preventiva e tão logo tivemos a decisão favorável, depois do Ministério Público também se manifestar favorável e a ordem judicial exarada na sexta-feira. No sábado, nós tínhamos já a decisão de prisão dele em mãos, foram feitas diversas investigações em Bom Jesus e conseguimos chegar à localização desse indivíduo e ele então foi preso preventivamente pela equipe da Polícia Civil de Bom Jesus. O veículo que ele estava também foi apreendido, haja visto que ele teria praticado, quando foi praticar esse incêndio na casa do outro cidadão, ele teria utilizado esse veículo para ir até o local e carregado o líquido inflamável nele e nesse momento ele se encontra à disposição da Justiça e nós iremos terminar esse inquérito pelo suposto aborto praticado por terceiro, o artigo 125 do Código Penal. Temos 10 dias para concluir e também aprofundaremos as investigações para verificar se esse efetivamente foi o delito por ele praticado ou não. Vale ressaltar, sim, perfeito. Desculpa te interromper, o senhor disse que no caso do incêndio, o dono da casa não se feriu, graças a Deus, mas no caso da mulher então, que estava grávida, o senhor disse de 36 semanas, ela chegou a perder o bebê então? Não, não chegou. Graças a Deus. Sim, mesmo ela não tendo perdido essas crianças, algumas lesões indicaram inicialmente para isso, que a intenção dele seria essa. Todavia, nós vamos aprofundar a investigação até para chegar à conclusão se era efetivamente ou não. As crianças são filhas dele, ele tinha um relacionamento com essa mulher? Ele já teria agredido essa mulher antes? Já, infelizmente esse casal tem um histórico de violência na relação deles, ele já até foi denunciado por outros crimes praticados em tese contra ela e ele já tem um histórico de violência. Vale ressaltar que ele foi inquirido pela Polícia Civil quando da sua prisão e ele negou esses fatos, ele disse que não agrediu ela da forma como foi relatado. Por isso, iremos aprofundar até para chegar à nossa conclusão indiciária. No entanto, ouvido no segundo fato sobre o incêndio, esse sim ele confirmou para a autoridade policial que de fato foi ele, ele estava com muita raiva em razão desse desacordo comercial que ele teve com esse indivíduo e ele ia ter o fogo na residência. O delegado, e aí num caso como esse, por exemplo, ele tem que ser responsável financeiramente pelo prejuízo provocado, não tem? Claro, veja, não cabe nesse primeiro momento essa decisão por parte da Polícia Civil, né? Mas com certeza, se aqueles que se sentirem prejudicados quiserem cobrar deles civilmente ou até ao final desse processo judicial, se for o caso, cabe muitas vezes ao Poder Judiciário determinar o quanto que ele deve ali para aquela vítima que experimentou esses danos. Delegado, Juliano Campestrini está falando ao vivo conosco, então, sobre esses dois casos, o homem que teria agredido a esposa, que está grávida de gêmeos, né, delegado, pelo jeito, e numa tentativa de abortar essas crianças, ao que tudo indica, de acordo com as agressões, e também de colocar fogo na casa de uma pessoa. Parabéns, o delegado, pela ação de vocês, agiram rápido, conseguiram prender esse homem, esse homem não pode ser solto, definitivamente. Já tinha agredido a mulher outras vezes, a mulher insistiu para as mulheres que insistem nesse erro, pelo amor de Deus, tá vendo? Poderia ter perdido os filhos porque o homem não mudou e não vai mudar, ele não quer mudar, essa é a essência dele. Então, cai fora que é melhor assim enquanto ainda tem vida, e para não perder a vida dos filhos também. Delegado, muito obrigada, viu, parabéns pelo trabalho da polícia, pela ação de vocês, ele conseguiu colocar as mãos deste cidadão.